Imagina? Aqui, acabou a brincadeira. Matei duas de uma vez, querido. Se você não te facilita, vai te dizer. As duas brigando lá e eu acabei com a festa delas. Mentira! Fui restaurada. É rapidinho, só tô pegando aqui um... Um pratinho aqui pra comer. Oi. Ok. Minha vontade se concretiza. Gente, comprar muita bebida pra vocês hoje. Eu só refrigerante mesmo. Aham. E meus recheadinhos... Você não viu não a fanta que eu mandei pra você? É o kit lá que era a fanta laranja com coca-cola e meu... E meu recheadinho, amada. Eu não sou de bebê mais não. Só em lobby. Eu vou ver esse red label que você postou. Red Lay morrom. Gente, mas cadê elas? Preciso dar aqui horse. Eu tô é morto aqui senhora. Eu só comprei 3 vinhos só. Eu vou tomar só refri. Eu vou tomar só refri. Ai, um vinhozinho, né, amigo? Pra poder rebolar a capa até o chão, né? Ai, rebolar rabo em casa, amada. Não, né? Só rebolar no fit dance. Se fosse em casa eu ficaria quer. E você vai jogar comigo na virada, não vai? Ah, isso sim, né, amigo? Mas eu tô falando amanhã, né? Amanhã é dia e... Vou voltar pra ferver. Gente, cadê vocês que eu não tô achando? Eu também não tô achando. Tô procurando horrores. Ah, achei. Ai, agora você me tacou uma bolinha. Você me tacou uma bolinha pra quê? Eu pensei que era uma ruida aleatória. Não me mata não. Eu sou a moira. Vem aqui comigo. Como é que eu vou pra aí, hein? Ai, você pega o jumper ali. Ai, tenta usar seu teleportador pra cá. Usar quem? Preciso de ajuda. Você é muito vaca jogando esse negócio aqui em... Eu tinha jogado pra outra pessoa, né? Eu tinha até esquecido quem tinha jogado ali. Como é que eu subo aí? Você usa o jump? Deixa eu ver se eu consigo. Pera aí. Ai você usa o negócio de teleportar pra lá. Ah, entendi. Oh, não joga esse negócio aqui não. Eu esqueci. É costume. Cadê? Só que você vai na bordinha. Você vai na bordinha mais curta, tá? Aí, ó. Ah, querida. Para de me atirar, macabunda. Olha o Hans lá embaixo. Eita. Eu ainda não. Eu vi, hein? Pera aí. Deixa eu acabar com a graça desse Hans. Não, agora eu vou procurar ele. Ele tá aqui perto. atento. Ihhh. São... Ga. São dois amigos. São dois amigos, eles. Com o mesmo... quase o mesmo nick. Está na parte de baixo aí. Então... Ixi, apliquei talis que eu acho Essa é a minha vontade Ah, desculpa 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 Pensei que... Eu só olhei e matei Desculpa Juro pro Deus, não sabia que era tu Calma, sou eu Sou eu Não, não, sai daqui Deixa, eu não quero atirar em você Você é louca O que que foi? Eu tentei desviar homem a ult E você ficou na minha frente Inteira Mestre Cadê você? André É tu que é preguiça? Tô aqui, tô do teu lado, tô do teu lado, aqui do lado de esquerda. Eu tô aqui, eu tô olhando eles ali, eles tão nem dali, ó. NÃO! Eu joguei... Atinge você daí! Eu joguei pra pegar os zineata! Ai que ódio! Nossa, eu dei o jump pra morrer! Ai o McCree, o que que é o McCree? Caralho. Nossa gente, eu tô em sétimo, quando ele tá inútil. É porque eu não tô fazendo ele. Olha ela! Vem cá Hanson. Minha vontade se concretiza. Acertar as contas. Acertar as contas com caralho de as, comigo não. Isso, tá roubando minhas palavras, hein? NÃO! Eu joguei! Você assumiu a liderança. Ah! Tá só nós três. Só, senão você vai ficar envenenado. Bora, mata mata! Só tem nós três, amada. Cadê? Cadê? Tá entrando, tá entrando, tá entrando. Tá entrando. Eu vou escolher o Widow também, quando eu morrer. Me mata, Widow. Ih, pegaram a sombra. Sou eu. Vai. Ai, que horror. Um tiro, uma morte. André, é vadia. Não ainda vai ser uma equipe. Ah, é? Não foi mal. Só que o Breno falou, mata mata. Mas tem que matar... Ah, só tem nós três aqui. Que triste. Por isso que eu falei. Por isso que eu falei. Ah, eu morri. Morri mesmo. Ele foi tentar pular, caiu lá embaixo. Quem tá construindo a mansão aí? É mesmo, hein? Tá batendo um puta pratão. Uma xepa danada. Ai, eu fiquei nervosa. É a mãe que tá amulamaca. Ah, nossa. Olha, tá pegando o estilo lá do Anubis, né? De ficar lá em cima. Olha que tranqueiragem. Ai, que merda. A debê que eu nem ia passar vergonha se não ia morrer. Ah, eu vou de Widow. Tô brincando. Eu socorro, amada. Você que voa, que eu te voo junto. Eu sou cura, amada. Quem tá ajudando comigo? Eu. Não de sombra. Ah, eu tô com o outro. Eu só quero de sombra. Tá, eu vou de baixo. Eu não vou fazer nada antes! Vamos lá! O ataque começa incrível! Troquei! Zayde! Olá! Overwatch! Já vai tarde! Você já assistiu o último episódio do Girls in the House? Não! Não! Nossa, tá muito legal! Vocês estão aqui, Cassie? Não! Gente, como assim não? Ó, a peda é uma boa ideia! A moira! Cadê esse Sigma? Ele morreu! Olha o Reaper! Caiu! Reaper caiu! Gente, eu acho que são as mulheres na casa! Mulheres na casa? Aprete aqui em frente! Ele tá... In the House! É uma série... É uma série de The Sims do Youtube! De quê? De The Sims! É... É de gente mesmo ou é animação? Animação! É muito da hora! Vai pegar o Reaper também! Caralho! É morri! Caralho! Eu não preciso refletir! A de Suprema está carregando! O Breno! 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 Tô na frente de jeito velho... O Breno! ratar sua voz! remove! Mercy que tem! OTHA! Que Mercedes louca! Todos os sistemas... isso daí é mexer? Não! Dizem responsa! Dizem! Dizem o microfone da camada! É moleira! ó tomando o soldado estava com feita de vida e eu quase matei leva-leva-carga-leva-carga que pariu ai o soldado filho da punta tinha esquecido que estava vindo lá em eu juro pra Deus eu esqueci na hora que eu apertei aqui o pontapés pra ver a hora eu vou usar a tema teu cu de vai para que a vida cheia aí é nada ai Lúcia é muito louca o progresso da carga está assegurado tchau reaper gente reaper nas costas reaper nas costas gente cadê esse vagabundo olha lá, está lá em cima ali, olha lá, acabou de passar cuidado ai, ele está ai ai dentro isso matou, ai valeu isso diva noooossssssss que combinação perfeita ai eu lembro dessa combinação eu já fiz uma vez com quando eu jogava com o pedro, eu estava de diva, ah não, estava de zara e ele de diva, ai eu lutei e depois li o topo, ai foi, foi, a gente matou o seis, acredita mas ai ela é falsa, ela não quis jogar mais comigo e ta ai ó, sozinha isso ai é um recado sei lá se ela acompanha a minha live ela é que lute, to falando do pedro eu já foi, é um recado oziness comecei a pegar time ruim e nós irei jogar, nós irei jogar nosso bate-papo todo o jogo, tá aaaan tá e caso nós pegar um time ruim nós trocam a nossa voz pelo jogo a voz do jogo Entendeu? Entendi! É capaz de eles pegarem a Bastion, tá? Tem bolista Ela tá por baixo 5, 4, 3, 1, 1 Então, faça por baixo 5, 4, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ah, é simmetra Nossa, diva, até muito frio da p... Quantas vezes você vai se ferir? Ai, que merda, na hora que eu fui ajeitar o meu celular. Quando nos deparamos com o revés, precisamos desafiar nossas hipóteses. Paulista pelas costas. E tem mais da live, tá bom? Permita-me reparar o tamanho. E essa oriça? Essa é a minha vontade. Eu vou restaurar você. Espera aí. Vem, Diva, pra cá. Vai, Diva. Eu acho que eles existiram, já. Eles não estão jogando zero, não. Vem pelas costas, o celular direito. Olha o rato. Eu fiquei pra ver se ninguém vai vir. Não. Não. A bola passou aqui, ó. O rato. O rato tá nas costas, tá? O rato tá vindo. Ele tá vindo aqui. Ele tá dando um oi. Ele tá dando um oi. Caralho. Caralho. Gente. Que? O rato, velho. Fugindo de mim. Oxe, não matou ele ainda não? Ele tá meiado. Olha ele aí, ó. Por trás. Ô gente, eles tão distraindo vocês. Vocês sabem, né? Sim. Esses estão indo atrás. Nossa, ele tá com um peido de vida. Tá! Tô catando ele várias vezes. Olha o time deles, tadinhos. Dá dó disso, gente. Sim, sem maldade. As pessoas estão perdendo e começam a sair. Tô saindo? Um, dois, três, três saídas. Ele só tá em três lá, tadinho. Eu acho isso muito estudo. Vocês pegaram baixo? Eu tô com baixo. Caralho. Caralho. Que bom a vitória, né, querida? Bom pra nós. E eu saindo correndo atrás. Mas o Ratio Horrores, ele fugindo de mim. Nossa, eles atacaram tão forte. Ele defenderam tão bem. Foi. Foi, foi mesmo. Acho que a gente tava com uma defesa boa. E aí, o Ratio Horrores. Eu te vi, né, querida? Eu te vi, né, querida? Uhuhuhuhuhu. Gente, nossa, ela me gravou toda essa perseguição que eu fiz com a A. Mãe. É horrível. Depois eu vou ver. Vai entrar no seu e vou ver. Ah, Mosquitaiada. Não virei bosta pra ficar esse mosquito em cima de mim? Ah, um outro surtando. Ah, o Manu. É, quer viver... Ficar nesse mapa aqui cheio de mosquito, mano. Parece que eu só virei merda pra ficar esse mosquito em cima de mim. Tô fedendo, porra! E isso tá sendo gravado na live, né? Puta, tá assim Tem nada a não, é pro YouTube Olha Ó, eu vou colocar mais um conto Já volto Ah não, é o combate da morte, esse aqui já era a partida Júlio por Deus, que quando a senhora aparece assim Você quer que faz o que? Ah, Genji Sim Tchau, mãe Se foi você que eu tentei atirar e cair no lag, você caiu depois Tá tudo certo Debrena Qualquer coisa pode ser hackeada E qualquer ou Sinalizador em posição Ah, eles estão em grupo Como é que você sabe, mano? Ah, os três gays são amigos, tá? São pares São pares sim Ah Oi Domega, era bem que você ia ajudar a matar os gays Aqui estou lendo Ah Será que ele já tá... Tá gamer de novo E aí Ah 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 A pessoa tinha hackeado, havecke Agora é daqui para melhor Nossa, você tem 7º lugar, como assim? Ah Sentiu saudade Ah Ah Isso aqui é cor da game. E aí, que onda? Já volto. Translocando. Vai que domina, vadia! Ele é da puta! Ah, por que que votou esse moda? Tá aqui, caralho! Melei. Agora é daqui pra melhor. Volta já já! O combate saiu? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Chapa, mon regard. Nossa, desespero. Mata isso aí, gente! Vamos tentar, gente! Gente, o André me matou! Não, foi eu? Foi mal. Eu tava atirando na outra meninazinha. Eu sou unicamente do maker feminista aqui. Eu me respeito. Iniciando? Alô! Caralho, mano! Que esse menino já traga a boca? Merda! Apagando as luzes! Que você tem alguém até... Euinationale! Que que é meu tipo? Não, eu acho que você tem esse menino! Aqui estou ruim! Me pegou de surpresa. Ai que gente vai do chico, ai só me equipe Te peguei, iniciando o rato Entra ai, tudo atrai o outro, tá bom Translocando Bem melhor Ai Masa é pra mim Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não esperava por essa Já volta Relaxa Minha chapa, Montregard Mano, fala que o pessoal não é uma exceção, tá? Vou trocar a sombra Vai 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 Mata Vai Vai Mata Merda Vai 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 Mutar O que Um Homem O O Quando Foi Eu não atirei em nada. Eu estava hackeando, peca de cura. A ciência revelará a verdade. Já dá para se cuidar. Obrigado, o que estão indo pagar? Estou falando com a mãe, ué. Eu não sei. 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 Tudo bem. Quem está assistindo a sua live? Fala os nomes. É tão debochada, amada. Só tem uma pessoa assistindo. Sou eu. Sou eu. Ah. Andrei, não avança. Ah, não. Você. Você era o Sigma. Isso vai curar. Isso te cura. Não avança muito. Oh, meu Deus. Vai, vai, vai. Ah. Ai. Morri. Sou de peixe do caralho. Lembra meu. Volta, Andrei. Volta, Andrei. E ele sai do coisa. Eu estou curando, caralho. Cura nele ele sai Ele é só pra curar uma aqui, que aí o resto vai curar o Sanji Precisa de ajuda Precisamos de rede? Gaurav morta Ah, é buceta, o River me ajudou o Bast Ai, esse laser danado dá muito dano Permita Tenha habilidade do Han, basta a conta Você já não gostou, hein? É, é a minha habilidade Aaaaaaah 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 Vou dar meu nome agora Vem baixo, vem baixo Vem baixo, cuidado Vem baixo, cuidado Ó Peraí Bora pegar o Sigma aqui NINGQUI NINQUI O queira? Me dete! Mas não pegou o ponto então não pegou. Ai! Aqui 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 aqui! Siga seu caminho! Como assim? Ele não tinha nem lutado quando me matou, como é que apareceu como o Ushi? Ah! Que mentira! Vem, Marcia! Gente, o baixo não tava nem montado. Ele matou assim de boas. É muito dano, gente. Ele tem que minervar esse baixo. E olha que ele não é nada, hein? Olha lá! Ah, mano, não! Não! Mata, porra! Esse ponto parece que ele tava entrando no baixo! Mata, gordo! Dois healings na cola dele e ele não morre! Por isso! É! 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 nossa mano o curandeiro dele estava do seu lado velho e não matou a gente está dando um bairro aqui em que lindas faltam 60 segundos deixa ele vir ai que merda jogou um pedra em mim vou pegar ele nossa obrigado obrigado nada nossa filha da puta de janky nossa 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 ai meu deus carrega carrega só falta brent merda merda vai 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 alem é ele é tá eu não quero me matar O que que o Renato tá mandando ali, deixa eu ver? O que? Passado de banco eu quero comprar besteira e ir pra casa jogar, vou ficar em casa mesmo. Maravilha. Hoje a nossa comb vai render. É, hoje a gente vai jogar só com pra gente conseguir pegar ouro e pegar a nossa arminha de ouro e comprar. Eu não comprei meus recheadinhos. Ai, que dó. E eu que tô no meio do mato, eu não tenho nada pra comer meus recheadinhos. Nem chocolate. Vai ser vicina. Ai, eu ia falar uma besteira, mas a live não derrecha. E não tem nada pra ver comendo. Ah, não, 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 não. Ah, você escutou exatamente o que eu ia dizer. Você entendeu perfeitamente o que eu ia dizer. Fica mais muito cuidado que nesse mato aqui tem cobra. Ai, ó, já, mãe, toma a pessoa na live. Quem é essa curiosa que tá querendo saber? Deu esse... Oh, Djank. Djank. Ah, o Djank tá aí, não. Tá aí ó. Tadai. Vem, André. Ai, meu Deus, tá carregando ainda. É porque eu não tô dando dano. Ai, que horror. Valeu, André. Gente, o junk tá dando muito dano. Ai, caralho, que preso na armadilha é dele. Eu tô com 12. Não, não dá pra escutar. Gente, esse Reaper não morre. Ele tá com vida infinita. Não, ninguém tava na cola dele. Vem, André. Tá da fé, Sobrek. Tá da fé. Noooossssssss. Caralho. Nossa senhora. Foi esmagado assim. Do nada eu vi esse menino no meio pra cima de mim. Alguém adiciona ele com um amigo aí. Ô, ô, o Hanzo? O Hanzo jogou super mesmo. Perfeito. 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 Eu vou convidar ele. Ah, porque não dá porque tá no jogo competitivo. Mas eu vou lembrar. Tá jogando super. Olha esse Han só. Não resisto o que? Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Tá jogando bem. Ah, tá super jogando. Nossa senhora. Eu tô falando é sério na Azuera, não. Ó, quando eles tiraram o negocinho dele ali, ó. Pronto, tiraram. Foi mal. Ah, que merda, ia pegar o Batista. Valeu, André. Ah, agora não dá pra ficar aqui. Ficar todo mundo do time dele. Cadê todo o time? Morreu. Bora. Realiza, já era. Ali que nosso Jigre peguei a cabeça. Caralho. Caralho. Ficar todo dia aqui nessa casinha. Ficar aí, Ficar aí. Eles vão vim por cima aqui, ó. Vão. Vão pular já lutado. Aí, ó. Como foi que ele surgiu? Gente. Batista, eu não te matei aquela hora. Mas eu vou te matar agora. Aaaaah, o Reaper. Nossa. Pé da puta. Ó, eu tô de ult, tá? Coisas, peraí. Gente, a Kaim, empurra a Kaim. A gente vai ganhar. A gente vai ganhar. Mói, sou feliz. Oh. Que lida. Que gostoso. Que delícia. Nossa, tem que mudar essa coisa de vitória. Jogou super bem. Olha eu de novo. Olha só! Eita! Atenção! Ai, era pra me botar no André. Eu apertei o quadrado sem querer. Botar no André, gente. No André. Noooooo. Eu fiz 41 eliminações. Nível 3. Fiquei com ele cura, mano. Olha na live, olha na live. Subi de nível 3. 3, 3, 3. Quase 9.5 de cura. Vai, olha, cara. É hoje que eu comprei essa arma de ouro. Só tô com mil moedinhas só. Ah, mas você já tem arma de ouro. E eu não, né? É porque eu não jogo competitivo. Agora eu vou focar mais. Porque eu tenho que comprar minha arma do Hanzo. Eu tenho que comprar da minha Moira. Peraí, gente. Peraí, deixa eu convidar o meninozinho. Vamos ver se ele vai ser o nosso Pokémon. Ele vai ser capturado sim ou não? Colocar músico pra ter Copyright. Será se ele vai? Será se ele vem? Mais um convite. A segunda Pokébola. Ele entrou, caralho! Ele tá capturada, ela! Vira um Pokébola. Vira um Pokébola. Nossa, Pokébola, caralho! E aí, simplesmente toma... Ó, toma! Tudei aquela cara! Cadê o homem? Tem voz? Tem, tem, tem microfone aí, amigo. Pra conversar com a gente. Aqui é tudo doido, não se preocupa, não. Vai, André. Puxa aí uma Copa de Estivantes que eles saem aqui. Pode puxar? Pode, pode. Vou puxar. E aí, simplesmente... Ai, gente, eu não posso falar isso não tô mal. Vai que o nome dele, né? Mas é o nome do Nick, ele gosta de ser chamado. Meu nome é André Alves. Então, pra mim, lá no meu nome é André Alves. Vai ser errado. Ah, o André diz que ele é espanhão, né? Então... Olá, que tal! O que é isso? O que é isso? Olá, que tal! Olá, que tal! Olá, que tal! Olá, que tal! Eita! Vai que ela botou espanhol só pra que eles aparecerem. Tobal não pode chamar, mas... Olá, que tal! Olá, que tal! Suplemento Tobal! Pra brilhar em Tobal! Cá pra brilhar em Tobal! Cçútago zien público! cooperation Vamo lá! Cadê o rezo dela?! Calma! Calma! A extinção tá bem aqui, ó! Vou até montar aqui. llo self Points Falei que vai dar merda aí sim. Nada, 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 nada. Já disse que vai dar merda. É o que? Será? Como assim? Dá merda. É, ele pegou o nosso ranzinho, então tá tudo certo. E aí, ranzo. Ah, ele entendeu. Ah, vai que ele é mudo, né, gente? Não. Cuidado aí, ô, gente. A gente tem alguém aqui pelas costas. Eu morri já. Caralho, esse cara tá pelando, velho. Vai, ranzo, acerta o headshot. Headshot. Moriza, vem pra cá, Moriza. A gente tá chamando. Se ele tá chamando é porque vai dar certo. Minha vontade, concretiza. Eita, faltou todo mundo lá, hein? Tá, 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 tá. Curou o ranzo aí. Cadê ele? Eu curei. Ai, jogou um negocinho aqui. Vem ranzo, no carro não, caralho. Nossa, a Marcelinha matou o Batista. Passado. Dá não, dá não, dá não, dá não. Ó, o Junk, é o Junk. Junk lá em cima. Junk tá em cima. O Junk é marido e... Zeniado pela casa. Tô tudo aqui na direita. Nossa, me estruparam, velho. Eu curando. Pega o Batista, pega o Batista 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 Pega o Batista